Por muito, não tô defendendo o Bolsonaro, porque eu acho que ele tem méritos e ele tem coisas que ele poderia ter feito. Mas quando o pessoal fala assim, ah, não comprou vacina, ele não poderia ter comprado a vacina. A vacina não tinha sido autorizada pela Anvisa. Corsal Cor! Quem que tá aí? Como é que é o nome do cara? Gabriel Monteiro. Não sei se ele é a polícia mesmo, se ele é um youtuber. Ué, esse não era aquele cara do Rio de Janeiro que tretou com todo mundo? É esse mesmo. Nossa, esse cara é genial, meu. Ele tá aqui em cima. Que top. Depois pede pra ele invadir aqui, quando acabar o... Não pede, o cara é muito bom, cara. Bateu de frente com um monte de gente, com autoridade. O que falta no Brasil? Mais gente picuda e menos gente bunda mole, cara. Só tem bunda mole, cara. Eu não sei. Só tem gente bunda mole, cara. Eu tô tão puto que eu tô anestesiado. Mas com o quê? Com tudo, cara. Renan Calheiros, relator da CPI que vai investigar o filho dele. Se eu sou o relator e vou investigar meu filho, é lógico que eu não vou investigar meu filho. É lógico que eu vou deixar o negócio passar. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Por que que ele... Cara, você é uma pessoa feliz. Sim. Quem queira entender. Eu abandonei política em 2017. Isso. É melhor. Política, futebol, religião, abandone e faça sua torcida de casa. Futebol é maravilhoso. É. Porque futebol, eu não tenho a ilusão de que quando o cara fizer um gol, a sociedade vai melhorar. Então eu gosto de me afundar na ignorância que o futebol pode me proporcionar, entendeu? Agora, política, tu vive numa ilusão eterna de que as coisas vão melhorar um dia. Eu falei uma coisa pra você, muito legal. Mandaram assim, não sei se é do Nelson Rodrigues, mas botaram a foto dele, fumando um pigas e tal. Falou assim, Nelson Rodrigues tinha razão. Os idiotas vão tomar conta do mundo. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E é basicamente isso. Mas como é que a gente sabe que nós também não somos grandes idiotas? Ah, eu tenho certeza que eu não sou um idiota desse. Porque eu não me daria o ridículo de em rede nacional defender um filho que é bandido. Ou que tá sendo investigado, por exemplo, né? Mas se tu tivesse um filho que tu quisesse muito proteger? Eu protegeria. Esse é o problema. Então, no fundo, somos todos idiotas. É, mas eu não faria esse papelão em rede nacional, por exemplo. Então, não te... Eu não me envolveria num troço desse. Eu não sei o que o filho dele fez. O filho dele tá sendo investigado, entre outras investigações, pelo negócio do Covid, desvio de verba pública e por aí vai. Eles vão investigar ainda, né? A CP é sobre isso. Sobre como que o dinheiro foi usado pelo governo federal e estão tentando incluir os estados e municípios, né? Porque não adianta nada você investigar o cara que assinou o cheque sem investigar o cara que recebeu o dinheiro. O cara que assina o cheque, ele é corresponsável, na minha opinião. Você assinou o cheque pra alguém. Você tem que saber aonde foi aplicado esse dinheiro. Aí eu achei legal o Eduardo Leite, por exemplo, já semana passada, foi pra Brasília e entregou um relatório prestando contas. Aonde foi empregado o dinheiro do governo federal, que não é do governo federal, que é meu, seu, do Caio, do Gabriel, de todo mundo. É o nosso dinheiro, do nosso trabalho. Pagadores de impostos. Aonde que esse dinheiro foi empregado? No estado. Pra onde ele foi usado? O que foi comprado? Foi hospital? Foi EPIs, foi contratação de médicos e por aí vai. Isso é importante a gente saber onde o nosso dinheiro foi gasto, certo? Mas dá pra confiar nesse relatório? Cara, pode ser auditado sim esse relatório, né? Esses relatórios, eles são baseados em contratações, notas fiscais e por aí vai. Agora, a grande questão é a seguinte. Se o Ministério Público, posso estar falando bobagem, tá? Mas se o órgão que vai verificar essas informações, identificar alguma irregularidade, além do cara responder por um crime de má gestão pública, vamos dizer assim, o cara vai responder um crime de falsidade de documentos, enfim. Posso estar falando bobagem, mas é basicamente isso, cara. O gestor público, ele é responsável pelas ações que ele toma. O pessoal culpou muito, não estou defendendo o Bolsonaro, porque eu acho que ele tem méritos e ele tem coisas que ele poderia ter feito. Mas quando o pessoal fala assim, ah, não comprou vacina? Ele não poderia ter comprado a vacina, a vacina não tinha sido autorizada pela Anvisa. Ele ia responder criminalmente, porque comprou uma vacina que não tem autorização. E se a vacina não é autorizada? Aí o cara fica com, sei lá, 50 milhões de vacinas, que gastou um dinheiro absurdo, o nosso dinheiro, que não presta. Então você só pode comprar algo que é autorizado pelas agências reguladoras brasileiras. Então assim, a Anvisa demorou para avaliar se era para comprar vacina, se era para autorizar tal e tal vacina? Não sei se demorou. Acho que a Anvisa faz o trabalho direitinho, tem um corpo técnico foda. Eu falo disso com conhecimento de causa, porque eles que regulam os charutos no Brasil. Então a Anvisa faz um trabalho extremamente chato, extremamente, sabe, eles vão na vírgula da vírgula do cabelo. E tudo isso é para nos proteger de um produto que pode, sim, ter algum impacto na sociedade brasileira. Então quando a Anvisa, de 5 a 0, não autoriza a importação da vacina Sputnik, alguma coisa está errada na vacina Sputnik. O pessoal fala, ah, países sérios autorizaram a Sputnik. Nossa, que países sérios são esses? Argentina e Hungria. Nossa, sério pra caralho, a Argentina e a Hungria, né? A Argentina foi toda vacinada com essa Sputnik. Exatamente, como que está a Argentina hoje? Não sei como é que está. Está parecendo o Walking Dead, cara. Está um puta caos, morrendo gente pra caralho. Eu vi que na Índia também, eles vacinaram e fudeu tudo. A verdade é que a gente não sabe de nada. É, esse é o problema. É tudo muito novo, é um vírus muito bizarro. Os médicos falam, isso aí só pode ser de laboratório, isso aí é teoria da conspiração também, né? Por isso que eu não gosto de pensar muito nisso. Fala pessoal, obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima!